Começamos os trabalhos no Scooby-Doo Detalhe na máscara Fizemos uma máscara hoje Uma pintura fosca Vou dar uma disfarçada Um pouquinho mais bonito Pintei os dois cantos do para-choque Vamos aqui por dentro Arrumadinho já Uma cama Tapete que a gente está fazendo um teste Vamos pôr o tapete aqui dentro Como diz nosso amigo Sidney Está bem rude A caminha já está prontinha O pessoal estava até deitado aqui fazendo um teste Consegui pôr o vidro atrás Eu mesmo ponhei Eu mesmo pus Sei lá como fala O vidro tinha saído Na hora que eu ponho a cama Depois eu consegui pôr com uma chave de fenda Ficou bom Vamos ficar aqui com os bancos E três bancos de passageiro atrás E mais um na frente Junto com o motorista Está pronta para dar um passeio para começar Fizemos uma limpeza nela E eu coloquei o vidro aqui Deu trabalho Foi para Pôr essa Essa fitinha que vai aqui dentro Aqui Trabalho para pôr Mas ficou bom Scooby Doo Então vamos para o pessoal Optou Ah outra coisa Pusemos já a praca Praca Mercosul Já foi colocada É Para ficar no esquema do Scooby Doo Que o pessoal está achando melhor Scooby Doo Estou tentando fazer um desenho Scooby Doo Se eu conseguir fazer Vou fazer pelo menos As quatro ou cinco Flor dessa Que é o que tem no carro do Scooby Doo Aí eu vou Fiz o molde agora Vou pintar Ver se fica bom Se não ficar bom Nós tira Com gasolina Se ficar bom Nós vamos deixar Vamos ver se logo Nós estamos dando um passeio Com ela Vamos ver como é Que vai ficar Isso aqui